Estou aqui com o primeiro roteador mais acessível com Wi-Fi 6 e é vendido oficialmente no Brasil, homologado pela Anatel. Esse é o Asher AX10 da TP-Link e nós vamos ver tudo sobre ele nesse vídeo. E até que enfim, eu já não aguentava mais ver comentário de vocês, Max testa roteador com Wi-Fi 6, Max quando vai ter vídeo de roteador do Wi-Fi 6? Então, esse é o primeiro vídeo de muitos que vão vir aqui no canal, porque com certeza a gente vai acompanhar toda essa evolução aí. Então, o Asher AX10 é um roteador de entrada da TP-Link que trabalha com Wi-Fi 6 e eu falei que ele é o mais acessível porque assim, temos poucas opções no mercado brasileiro. Ou o Brasil é muito atrasado ou realmente deve ser muito difícil homologar algo com a Anatel. A TP-Link mesmo tem uma família já de roteadores com Wi-Fi 6, porém o único que eu vi vendido oficialmente aqui no Brasil é o Asher AX10. Então, ele é dual-band, lógico, e em 2.4 ele ainda trabalha no padrão N, que pode chegar até 300 Mbps. Porém, em 5 GHz ele trabalha sim no padrão AX e aí vamos ter aí uma velocidade de até 1201 Mbps. Eu gosto sempre de frisar que o Wi-Fi 6 não se resume em velocidades máximas não. Existe uma série de tecnologias por trás do Wi-Fi 6 que vai melhorar a estabilidade da rede, permitir mais conexões simultaneamente e diminuir muito a latência da sua rede. Se você não assistiu o último vídeo do canal, volta aqui e assiste depois de passar por esse aqui, né? Que eu falei só de Wi-Fi 6, falei tudo sobre Wi-Fi 6, então vale a pena dar uma olhada. Temos aqui então o Mumimo 2x2 juntamente com o OFDMA. Isso são tecnologias que vão permitir que o roteador comunique com mais do que um cliente, mais do que um dispositivo ao mesmo tempo e mantenha a qualidade. Temos também Beamform, que é aquela tecnologia que concentra o sinal nos dispositivos individualmente para melhorar a conexão para aquele dispositivo. E aqui também há um CPU de 3 núcleos de 1.5 GHz e claro que temos aqui também portas Gigabits. Vamos fazer um unboxing, depois vamos passar pelas configurações, fazer testes de velocidade e por fim vou trazer aqui as minhas considerações finais. Já tem um tempo que estou utilizando ele aqui em casa e já adianto, melhorou muito aqui a minha rede, mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Ó, se você quiser adquirir esse produto, é claro que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre procuro aí as melhores lojas com os melhores preços e você comprando através desse link, você ajuda o canal e me incentiva a trazer cada dia mais conteúdo aqui de qualidade para vocês. Bora lá abrir então e ver tudo que vem aqui dentro. Aqui na caixa então a gente já consegue ver aí o selinho de Wi-Fi 6 e aqui temos todas as especificações, muitas coisas eu já comentei com vocês e vamos abrir então a caixa. Alguns manuais, papéis, um cartãozinho aí com informações da rede e senha, guia de instalação, ok. Aqui então nós temos a fonte, certo, é bivolt como sempre e olha ele aqui, olha o tamanzinho da criança. Vamos tirar esse plástico. E olha só, um design aí bem bacana, ó, com um X aqui mesmo, né, fazendo analogia aí com a geração do Wi-Fi, né, que é o AX. Aqui também nós temos um cabinho de rede, CAT 5E. Temos aqui então 4 antenas de 5 dBi em 2.4, nós temos 100mW de potência e em 5 GHz 200mW de potência. Aqui embaixo também nós temos acesso às informações do roteador, selinho aí de homologado e temos aqui entrada de ar aqui, ó. E temos a opção também, ó, de fixar na parede, tá vendo, de colocar aqui os parafusos, de parafusar a parede e encaixar ele lá. Atrás aqui nós temos, começando então, com o botão WPS barra Wi-Fi. Esse botão aí é provável que se você apertar e soltar rápido, você ativa ou desativa o WPS e se segurar, você desativa ou ativa o Wi-Fi. E aqui nós temos também a opção do reset, que você vai precisar de um objeto pontiagudo para resetar, ponto positivo para ele, que assim dificulta um pouco esse reset, né. Temos aqui então as 4 portas LAN e um 1-1, como eu falei, todas elas gigabit. E temos o botão aqui para ligar e desligar o roteador e aqui encaixar a fonte. É um produto aí bem construído, acabamento aí bem legal, você quando pega no produto já percebe que tem uma qualidade na construção. Aqui nós temos alguns LEDs de Wi-Fi, power e outras indicações aí também. Já vou ligar ele na tomada, vou pegar o cabo que sai do equipamento do meu provedor, seja ele um modem ou ONU, e conectar aqui na porta WAN, essa azul. Vou pegar um outro cabo, ligar em qualquer uma dessas portas LAN e ligar no meu computador para a gente fazer a configuração básica. Lembrando que você poderia fazer essa configuração através do aplicativo Tether, que é um aplicativo oficial da marca, muito fácil também. Ou simplesmente poderia replicar o que eu vou fazer aqui no computador, no smartphone também, através de um navegador de internet. Bora lá então! Galera, volto a repetir, estou fazendo aqui o processo no meu computador de mesa, mas você poderia fazer isso sem fio, através do seu smartphone ou notebook. Quando você liga o roteador na tomada, ele automaticamente gera uma rede para você. Então é só se conectar a essa rede, digitando a senha que você encontra embaixo do roteador, ou naquele cartãozinho dentro da caixa que eu mostrei. Aqui então, geralmente, quando você digita o primeiro site, google.com, ele automaticamente redireciona para a página da TP-Link. Você poderia digitar o IP do roteador e também no seu navegador, que é o 92.68.0.1. Ou digitar aqui tplinkwifi.net, que também cairia nessa tela. Então aqui vamos criar a senha de acesso às configurações. É a primeira coisa que ele te pede, e isso é bom. Cria uma senha difícil aí, viu, para que ninguém acesse o seu roteador, as configurações dele. Vamos lá. Aqui então, podemos alterar o idioma que está em inglês. Vamos colocar aqui português. Ok, na primeira vez que eu liguei o roteador, ele já pediu uma atualização, eu já fiz isso. Às vezes ele pede para você selecionar aí também o seu fuso horário. Então isso aí é tranquilo, é só fazer essas configurações básicas. E é provável que ele te pergunte outras coisas também, mas é tudo bem tranquilo. Inclusive, como que você se conecta à internet? 95% das configurações é só você deixar IP dinâmico, que geralmente a sua internet já vai estar funcionando. Em alguns casos, precisa-se utilizar PPPoE. Aqui, o seu provedor vai te passar o nome de usuário e senha. E o que ainda faz parte da configuração básica, que eu vou fazer aqui agora, é aqui nessa aba Wi-Fi. Então é muito simples, rede 2.4, coloque o nome que você quiser. Vou colocar aqui, MaxDicas, a senha. Vou colocar aqui, canal, MaxDicas, é apenas de teste. E aí, ou você diferencia, coloca um outro nome na rede 5 GHz. Pode até colocar outra senha se você quiser. Ou você pode utilizar aqui essa função Smart. Isso aqui é bem legal, que o próprio roteador, ele vai te fornecer a rede que você necessita no momento. Então, se você estiver próximo a ele, estiver em uma área que a rede 5 GHz alcança, ele vai te fornecer 5 GHz. Se você estiver muito longe, bem distante, ele vai te oferecer, então, 2.4. Eu testei isso aqui, funcionou perfeitamente. Eu vou desmarcar, porque eu quero diferenciar isso aqui, para a gente depois fazer os testes de velocidade, vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui, MaxDicas, Wi-Fi 6. Apesar do Wi-Fi 6 ter suporte para o WPA3, que é um padrão de segurança mais atual, nós não encontramos ele aqui ainda. Mas quem sabe, no futuro, a TP-Link não atualiza, não lança um novo firmware com essa funcionalidade, né, galera? Então, aqui, se eu desmarcar, eu posso ativar ou desativar essa rede. Aqui, eu posso ocultar, né, o SSID, o nome dessa rede. Te dou a opção aqui, ó, de partilha de rede com o QR Code, aí você pode gravar essa imagem, se você quiser fornecer isso para alguém, né? Mas eu acho que não, né? É bem provável que talvez você faça isso aqui na rede de convidados, porque assim, você pode criar aí redes de convidados, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. É só ativar aqui, colocar o nome e aí escolher a senha, se você assim desejar. Não vou mexer com a rede de convidados, não tenho interesse no momento. E vou gravar. Prontinho, já foi feita a alteração. Basicamente, é isso que você precisa configurar a princípio. É claro que temos algumas configurações avançadas, como alterar canal, largura de banda. Já já eu mostro isso para vocês na configuração mais avançada. E algo interessante que você pode criar aí já de uma vez, é seu ID aqui, o da TP-Link. É uma conta nesse serviço da TP-Link. Se não tem, é só registrar. Isso aqui é bem legal, porque mesmo estando distante, em qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet, você vai conseguir acessar o seu roteador, as configurações dele. Isso aqui é bem legal. Bom, voltando aqui então no início. Se eu clicar aqui em cima do roteador, eu tenho uma série de informações dele. Mac, Gateway, nome de rede, o canal que cada rede está trabalhando. Posso por aqui mesmo ativar ou desativar a rede de convidados. Eu posso configurar ela, é só clicar aqui em editar. Aqui eu tenho um gráfico aí sobre a utilização do CPU e da memória. E aqui embaixo eu tenho uma visão de todas as portas e ele mostra quais as que estão em uso. Ok, aqui na parte de internet eu já mostrei para vocês. Aqui em Wi-Fi também nós já passamos por aqui. Vamos agora nas configurações avançadas. Inclusive, tinha muito tempo que eu não mexi, não trabalhava com o sistema mais atual da TP-Link, o roteador mais atual. E esse sistema mudou um pouco e eu gostei. Está bem legal, bem fácil de trabalhar também. Aqui de cara então nós já temos o status aí da configuração. Aqui então em internet nós temos aquelas opções aí de configurar de acordo com o seu provedor. Configurações avançadas. Temos aqui a opção de alterar nome do dispositivo, alterar MTU, inclusive ativar aqui ou desativar ONAT. Nas opções de LAN podemos mudar o endereço IP se necessário. Temos aqui também configurações de IP, VT e VLAN. Aqui em servidor DHCP podemos então alterar aí os IPs que eu quero distribuir na rede. Ele vai me dar também aqui a listagem de todos os clientes conectados. Atualmente eu só tenho aqui o meu desktop. Opções de DNS dinâmico e rotas. Continuando aqui temos a opção do IDTP link que eu já mostrei para vocês. Vale a pena criar. Opções do Wi-Fi. Aqui sim nós já vamos conseguir algumas configurações mais avançadas. Aquilo tudo que eu já mostrei para vocês. Porém aqui nós temos ainda a opção de alterar a potência de transmissão. Então posso deixar aqui uma potência média ou baixa. Eu acredito que a maioria de vocês vão deixar aqui em elevado. Veja que aqui nós temos um português eu acredito que de Portugal. Não reparei se tinha outra opção de português mas aqui já dá para entender perfeitamente. Largura do canal então em 2.4 podemos alterar se necessário. Canal eu sempre aconselho a colocar aí 1, 6 ou 11 ou então verifica. Utilize um aplicativo para analisar e verificar qual o melhor canal aí na sua casa. Tem o vídeo aqui no canal já explicando. Inclusive se o seu ambiente tem muita interferência faz o teste pode deixar aqui até em 20 MHz. Eu vou fazer o seguinte vou deixar aqui tudo automático mesmo. E aqui o modo você pode deixar aqui esse mesmo. Certo? Aqui na rede 5 GHz temos também essas opções de alterar canal. Só que é o seguinte apesar do Wi-Fi 6 suportar canal, largura de canal de até 160 MHz. Aqui o máximo que nós conseguimos é 80 MHz. Que como eu falei é um roteador de entrada em outros modelos superiores. Vamos ter sim largura de canal aí de 160 MHz. Aqui no modo então temos o diferencial né. Que aqui nós temos o modo AX também referente ao Wi-Fi 6. Mas veja se você deixar aqui ele fica 100% compatível com todas as outras gerações de Wi-Fi. E aqui o Mumimo. É claro que nós vamos ativar né. Não pode ficar de fora não. Ative aí o Mumimo. Beleza. Aqui então temos as opções aí da rede de convidados. Bem tranquilo, bem fácil. Agendamento Wi-Fi. Você pode agendar aí quando você quer que o seu Wi-Fi funcione. Mas ó, antes de ativar isso verifica a questão aí de data e hora viu. O meu aqui por exemplo ó, tá errado. Lá no início quando você muda o idioma pra português ele já pula algumas configurações. Se você deixasse em inglês. A medida que você ia avançando ele ia te perguntar ali o fuso horário e algumas coisas a mais lá. Mas aqui é tranquilo. É só a gente vir aqui ó, em sistema, hora e idioma ó. Ah, vamos ver se tem outro português aqui? Não. É só esse português mesmo. E aqui ó, a gente coloca. Pode colocar aqui no formato de 24 horas que a gente tá mais acostumado né. Obter da internet. Podemos deixar aqui marcado. Porém o fuso horário. Vamos colocar aqui o nosso fuso horário. Menos 3. Cadê, cadê, cadê? Brasília. Ok. E vamos gravar. Ah, e como a gente não tá tendo horário de verão, vamos desmarcar isso aqui também. E veja que a hora já acertou. Agora já são 21h12. Ok, certinho. Deixa eu gravar aqui de novo. Bora voltar aqui no Wi-Fi, nas opções de Wi-Fi. Então agendamento. Pode agendar aí. Quando você quer que ele funcione. É só clicar aqui em adicionar. E coloca aí o dia da semana. Beleza. WPS eu aconselho você a desativar isso aqui, tá. É um protocolo que não tem segurança. Então está desativado. Configurações adicionais. Algumas coisas aí que você pode explorar depois. Continuando então nós temos aí o encaminhamento NAT. Aquelas opções aí pra você abrir portas. Fazer redirecionamento de portas. Galera gamer que gosta muito disso aqui, né. E outras configurações aí também um pouco mais avançadas. Como por exemplo aqui DMZ. Quando você ativa, coloca aqui por exemplo. Se eu colocar aqui o IP de um console, de um videogame que eu tenho aqui. Todas as portas, fica tudo liberado pra esse console. Isso aqui você tem que fazer apenas se você tiver realmente certeza, viu. Do que está fazendo. Pra não colocar em risco aí algum dispositivo da sua rede. Beleza. Controle parental. Aqui aquela configuração aí de controle dos pais, né. Então você pode colocar aqui, sei lá. Filho. Aí você adiciona o dispositivo. Aqui eu só tenho o meu desktop, né. Então vamos supor que isso aqui seja o smartphone aí do meu filho. Eu adiciono aqui. Seguinte. Aqui eu posso então bloquear sites que tenham determinadas palavras, né. Seguinte. Coloca aqui de segunda a sexta, sábado e domingo. Defina aí quanto tempo ele pode utilizar a internet. Isso aqui é bem legal, hein. Claro que isso não funciona só pra filhos, né. Vai que você quer colocar aí talvez numa empresa, num escritório. Coloca aqui o horário, noturno, fim de semana. E aí é só gravar e fazer as configurações necessárias. QoS. Você pode ativar e definir aí a largura de banda, tanto de download quanto de upload. Você quer que esse roteador receba e transmita. Segurança. Aqui nós temos o firewall. Você pode... Já vem algumas coisas ativadas aqui, né. Controle de acesso. Então você pode aí definir os dispositivos que você quer que acessem ou não o seu roteador. Vínculo de IP e MAC. Você vincula aqui então um IP junto com determinado MAC. Ele sempre vai pegar aquele IP na rede. E aí você vem aqui no controle de acesso e bloqueia ele através de IP. Dessa forma fica mais fácil pra você gerenciar e ter um controle aí da sua rede. Talvez pra fazer um controle de acesso, não sei. Aqui nós temos essa opção aqui de ALG. Eu particularmente não vejo por que você mexer nisso aqui. Se você for um usuário doméstico, que vai utilizar mais o básico mesmo. Até o próprio sistema já fala. É recomendável que mantenha as configurações padrão. Temos aqui servidor VPN com algumas opções aqui também. Tem suporte a IPv6, é claro. E por fim nós temos aí as configurações do sistema. Atualização de firmware. Você pode atualizar manualmente. Ele também atualiza automaticamente, tá. Cópia de segurança e reposição. Aqui você faz então um backup das configurações. Você restaura essas configurações. A administração. Conseguimos alterar aqui a senha de acesso às configurações. E opções aí de gestão do seu roteador. Logs do sistema. Ferramentas aí de diagnóstico. Hora de onde a gente já passou. Reiniciar o roteador. Você pode programar a reinicialização desse roteador. Isso aqui é legal, tá. Uma hora ou outra o roteador pode travar. Pode acontecer alguma coisa, né. Então, sei lá, programa aí uma reinicialização uma vez ao dia, de madrugada. De três em três dias, ó. Você escolhe aí, tá. Você é bem tranquilo de fazer também. Opções de LED. Você pode ativar ou desativar aí os LEDs. Modo noturno. Coloca os LEDs desligados aí em determinados horários. E é só gravar, galera. E aqui por fim, modo de operação. Ele tem dois modos de operação. O modo roteador. Que é o que já vem nele, né. O atual. Que eu acredito que a maioria de vocês vão utilizar. E o modo ponto de acesso. O modo ponto de acesso é o seguinte. Você precisa ter um outro roteador antes dele. Digamos que essa aqui é uma das formas mais certas de você ligar dois roteadores via cabo aí na sua rede. Pra evitar alguns problemas como o NAT duplicado. Pode prejudicar principalmente a galera gamer aí. Bom galera, basicamente de configuração é isso que nós temos. Vamos dar uma olhada rapidamente agora no aplicativo Tether. Que é o aplicativo oficial da marca. Que você pode também configurar o seu roteador por lá. E temos algumas opções de configuração por lá também. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou logar aqui com a minha conta. Porque aí eu vou mostrar pra vocês como a gente acessa por lá. O aplicativo é esse aí. O TP-Link Tether. Já instalei. É só abrir. Aqui ele já está identificando o meu roteador. Que eu já estou conectado a ele na rede Wi-Fi dele. Mas você poderia clicar aqui no mais. E adicionar o seu dispositivo aí também. Então vamos acessar ele aqui. Que então nós temos a série de configurações também. Se eu clicar nele. Tenho todas as informações. Clientes conectados no momento. Se eu selecionar aqui. Eu vou ter todas as informações desse cliente aqui também. Na tela principal também. Eu posso configurar aqui a rede para convidados. A minha não está ativa. Aqui embaixo também. Eu tenho aqui os clientes. Visualização dos clientes. E aqui em ferramentas. Eu tenho uma série de configurações. Configuração rápida. Basicamente tudo aquilo. Que eu mostrei para vocês na tela do meu PC. Eu tenho aqui também. Claro que no PC tem algumas coisas a mais. Tanto que aqui em configurações avançadas. Ele pede para você acessar aqui o navegador. E cair naquelas configurações que eu mostrei no PC. Mas é bem completinho também esse aplicativo. Bem fácil de usar. Não tem segredo nenhum. E aquilo que eu falei para vocês. Eu consigo acessar ele de qualquer lugar. Acesso remoto. Vamos fazer um teste. Eu já estou logado aqui na minha conta. TP-Link ID. Minha conta já está aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte. Desativei o meu Wi-Fi. Vou ativar aqui os dados móveis. Ou seja. Estou totalmente fora da minha rede local. Correto? E ele aqui. Dispositivo de nuvem aparecendo. Eu toco aqui. Ele faz o loginho. Porque eu já tinha configurado isso aqui antes. Eu já tinha logado. Então eu já tinha digitado a senha de acesso às configurações. E olha aí. Tenho todas as configurações aqui também. Está fora da sua casa? Quer verificar quem está conectado? O que está pegando aí no seu roteador? Você consegue. Bem fácil também. Mas beleza. Vou desativar aqui. Ativar o Wi-Fi. Porque agora a gente vai fazer os testes de velocidade. Primeiro. Vamos lá de novo na tela do meu PC. Vamos fazer um teste de velocidade. Via cabo. Eu estou injetando aqui. 1 gigabit de velocidade. Nesse roteador. E vamos ver como ele se comporta. Vamos começar então aqui. Com o teste de velocidade. Via cabo. Vamos ver o que a gente consegue com ele. E como vocês estão vendo aí. Está passando sim. A velocidade que eu estou injetando aqui. Que é 1 giga. Geralmente dá isso mesmo. 946. Está tranquilo. Está passando aí o esperado. 946 de download. E 526 de upload. Vamos mais uma vez. Como eu sempre divulgo aqui. Meu provedor. A Clique Internet Fibra Óptica. Atende aqui Caratinga e toda a região. Ótimo provedor. Sempre divulgo eles aqui. Porque realmente. Eles prestam um ótimo serviço. Então se você é de Caratinga ou região. Vale a pena procurar aí. A Clique Internet Fibra Óptica. Agora. Bora lá testar. Essa Internet no Wi-Fi. No Smartphone. Vou começar com a rede 2.4. Essa que está aqui com o nome de Max Dicas. E vamos lá galera. Olha está batendo aí 90 MB de download. Bacana. Vamos ver se vai permanecer isso aí. É o que eu esperava. Já fiz alguns testes aqui antes né. 2.4 dele é isso mesmo. Deu 76 MB de download. Às vezes dá até 80 MB. E upload vai ficar aí na casa dos 50 MB. Beleza. 55 MB de upload. Vamos mais uma vez então. Só para confirmar. É. Vai ficar nessa média aí mesmo. Deu 74 MB agora. E de upload deu 44.5 MB. Lembrando que em 2.4 nós temos aqui então o padrão N. Ele não é AX. Não é Wi-Fi 6. Vamos esquentar as coisas agora hein. Vamos lá para 5 GHz. Vamos testar então esse Wi-Fi 6. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Conectado. E bora lá galera. Testar novamente. E olha isso cara. Incrível. 700 MB. 730. 740. Quase 740 MB. Realmente é algo surpreendente. Upload deu nem tempo. Vamos mais uma vez. Que massa isso daqui galera. Essa é a maior velocidade que eu já consegui testar com o roteador aqui no canal. Vocês já viram. Quem acompanha o canal já viu o outro vídeo né. Que eu mostrei isso aqui também. Mas olha só. 749 MB de download. Wi-Fi 6 representou aqui hein. Massa demais. É claro que eu estou do lado do roteador aqui. Eu sempre faço esses testes aqui do lado do roteador. Quando a gente caminha um pouco. Quando a gente sai de perto dele. Essa velocidade cai. Mas conseguir isso aqui. Mesmo que próximo dele. É algo surpreendente. Bom galera. Minhas considerações finais sobre o Arche AX10. Realmente é um excelente produto. Me atendeu super bem aqui. Minha rede ficou muito mais estável. Mesmo nos dispositivos que não possuem Wi-Fi 5. Eu tive um bom desempenho com ele aqui na minha rede. Mas é claro. Se o seu dispositivo tiver acesso ao Wi-Fi 6. Fica bem melhor. Ele é um roteador sim. Que vai dar conta do recado aí. Quando o assunto é altas velocidades. Inclusive algo que me surpreendeu muito. Foi o alcance da rede de 5 GHz. Temos aqui como eu já falei para vocês. 200 miliwatts de potência na rede de 5 GHz. E meu apartamento aqui. Que tem aproximadamente 130 metros quadrados. Atendeu super bem na rede de 5 GHz. Algo que eu não tinha conseguido com nenhum outro roteador até o momento. Em contrapartida na rede de 2.4 ele não possui Wi-Fi 6. E como vocês viram aí no teste. Não conseguimos tanta velocidade em 2.4. Visto que eu já testei outros roteadores aí. Que consegui 100 até 120 MB em 2.4. Mas não era meu interesse com ele trabalhar na rede de 2.4. A rede de 2.4 vai ser para quebrar um galho. Para ligar. Para se conectar a um dispositivo ou outro inteligente. Que eu tenho aqui em casa. E para isso vai atender super bem. Porque o meu grande foco aqui. A grande vantagem dele. É sim trabalhar com altas velocidades. Então se você tem planos aí acima de 100 MB. Esse roteador é para você. E algo que vale a pena citar aqui também. É que ele deu conta dos dispositivos que foram se conectando a ele. Algo que em alguns outros roteadores que eu testei. Acontecia uma certa latência. Aquele tempo de resposta que ficava um pouco comprometido. E esse é o grande diferencial do Wi-Fi 6 de aparelhos com essa tecnologia. E mesmo não sendo a X em 2.4. Ele atendeu aqui bem. Então assim. Na minha opinião. Do preço que está hoje. Com esse dólar variando muito. Mas ainda a gente encontra aí na casa dos 800. Eu acredito que vale a pena. Até porque não temos muitas opções aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco também a TP-Link já traz outros modelos. Acima dele no mercado. E aí a gente volta aqui e faz análise. Quem sabe aí até um comparativo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Então se gostou mesmo. Não sai sem sapecar aquele like. E deixar o seu joinha. Se ainda não for inscrito. Já se inscreve aqui. Ativando o sininho. Porque toda semana a gente tem vídeos aqui relacionados a tecnologia. E você não pode perder nada. E lembrando que o link para compra está aí na descrição. Depois você confere. E ó. Se você não me segue nas outras redes sociais. Está perdendo tempo hein. Me segue lá. Porque eu sempre posto muita coisa também em primeira mão. Inclusive assim que os aparelhos chegam aqui em casa. Eu faço um unboxing lá no Instagram. Tem um unboxing lá do Archa X10. Se você não me segue. Provavelmente você perdeu. E depois eu trago essa análise completa aqui. Então me segue lá. Acompanhe o meu trabalho mais de perto. Eu sou o Max. E essa foi mais uma dica para vocês.